São 6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record Em Governador Valadares, mulher que teve a vida do filho salva por militares faz agradecimento à corporação Ainda na cidade, a agência do INSS volta a realizar alguns atendimentos de forma presencial Empresário de Ipatinga que reagiu a assalto e matou um homem e feriu outro permanece no sistema prisional A dupla invadiu a loja de celulares dele e rendeu os funcionários Ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em Frenocêncio Uma mulher foi presa Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com.br MG Record